Uma operação antidrogas no bairro Novo Horizonte, em Teoflotone, terminou com a prisão de duas pessoas. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um foragido da Justiça e um homem que cumpria pena em regime domiciliar. Quem vai contar sobre isso é o Fantone Peço. Fala, Fantone. É, Nicomé, o seu amigo sargento Micael, comandante da equipe do GEPAR, fazia mais uma ronda no bairro Novo Horizonte, que são um ambiente onde pode haver atividade ilícita de tráfico de drogas. E aí, ao chegar em um dos becos do bairro Novo Horizonte, duas pessoas começaram a correr, saíram rapidamente. E a polícia resolveu acompanhar os cidadãos que foram aí, foi de casa em casa, pula a casa, pula muro, pula telhado. E os militares foram acompanhando até que conseguiram encontrar os dois para uma conversa. Mas por que que você saiu correndo? Por que que vocês saíram correndo? Quer saber por quê? O sargento Micael conta. Nós conseguimos localizar nossas colabletas, substâncias semelhantes a maconha. E na residência ao lado, nós percebemos que com a nossa aproximação, dois indivíduos acabaram invadindo e invadiu uma moradia. Durante a verificação nessa segunda moradia, nós conseguimos localizar dois indivíduos que se encontravam homens e aros sem autorização dos moradores naquele local. Bem como localizamos mais uma sacola contínua de 56 buchas de maconha. Com esses indivíduos foi apreendido a quantia de R$ 140,50 em dinheiro, bem como dois aparelhos celulares. Trata de dois indivíduos já conhecidos no meio policial, para já vista que ambos já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Um deles se encontra no regime de prisão domiciliar, devido a uma condenação pelo crime de tráfico de drogas. E o segundo indivíduo, que também já possui a condenação contra o tráfico de drogas, se encontra com o mandato de prisão em aberto. Agora veja bem, Nicoméde, um cidadão que tem o mandato de prisão em aberto, e outro que está em regime domiciliar. A justiça concede à pessoa aquele benefício da prisão domiciliar, para que ele possa ficar em casa, cumprir com as suas obrigações, mas também com a lei. E aí, o que ele está fazendo? Envolvido com o tráfico de drogas. Lembrando que os dois suspeitos dessa ocorrência, todos têm registros por tráfico de drogas. E a polícia está de olho, Nicoméde. Com certeza. Qual o benefício da justiça? Para quem tem um bom comportamento, para cumprir a pena em casa, junto aos familiares, subentende-se, que vai se recuperar socialmente, né? Mas, vez ou outra, a gente encontra casos aqui, de alguns que transgridem até essa BNS da prisão domiciliar. Fazer o quê, Fantônia? Por isso que o Micael entrou em ação aí, né? Obrigado ao Fantônia Peço. Abraço ao Micael. Sargento Micael. É, a gente tem que ir lá comer um churrasquinho com ele lá, né, Jarão? Nós desmarcamos. Ô, Micael, vai dar tudo certo. Desmarcamos aí, mas vai dar tudo certo. Esse você é fera. Tchau, tchau.